Socoístas do SEAT e do SAMU foram acionados para dar atendimento a um acidente pavoroso na vizinha cidade de Bipurã. O cidadão acabou atropelando e matando pessoas que estavam em um estabelecimento comercial no centro da vizinha cidade. Pessoas que não tiveram a mínima chance de tentar escapar, de tentar fazer alguma coisa. Os socoístas do SAMU que estiveram no local foram os primeiros a conversar conosco. Porque você vê, ainda teve gente que conseguiu escapar de lá, porque senão a tragédia seria maior ainda, né cara? Seria maior ainda. O atendimento às vítimas, e algumas delas em estado gravíssimo, foi prestado ali, tanto pelo SAMU quanto pelo SEAT que estiveram por lá. O condutor de uma caminhonete perdeu o controle e acabou colidindo contra um estabelecimento comercial. Na calçada, cinco pessoas estavam sentadas e foram atendidas pela equipe do SEAT e também pela equipe do SAMU. Domingos, quando vocês chegaram ali, o pessoal já estava fazendo atendimento, inclusive a polícia militar também estava no local, né? Positivo, Jefferson. Na chegada da nossa equipe lá, o caminhão do bombeiro já estava, o SEAT já tinha levado uma das vítimas, já estava atendendo a segunda vítima. E tinham mais três vítimas ainda lá dentro, para serem atendidas dentro do estabelecimento. A vítima, duas delas, inclusive duas mulheres, acabaram morrendo no interior ali do estabelecimento. Isso. Na chegada da nossa equipe, tinha um senhor e tinha uma vítima embaixo desse senhor, né? Então essa, quando eu verifiquei, já estava sem sinais vitais, né? Então aí eu fui atender esse senhor. Logo já chegou o apoio da UTS daqui de Biporã, né? A ambulância básica do município de Biporã. Já o outro enfermeiro já foi na outra vítima e tentou reanimá-la. Agora, ali, essa vítima que vocês atenderam, o médico do SAMU veio de Londrina, vocês colocaram na ambulância ali deles e fizeram o atendimento, né? A situação dele ali era grave, né? Isso. O masculino que a gente atendeu, no primeiro momento a gente colocou na nossa viatura para estabilizar ele, né? Até a avançada vim de Londrina e depois nós transferimos para a ambulância avançada, já estabilizado, somente para o transporte. Haja vista que duas vítimas já estavam no Cristo Rei e poderia haver a transferência. Então a gente priorizou a ambulância ficar desocupada, né? Mas a minha vítima no local lá apresentava bastante sudorese, palidez, né? E o membro inferior direito dele, né? Já estava em processo de avulsão, né? Então, sangramento massivo ali, muito sangue no local. Então foi feito o uso de tourniquete, algumas técnicas ali para estancar esse sangue, para daí sim começar o atendimento clínico dele, né? Ele foi encaminhado para Londrina já diretamente, né? Isso, é. Então após a gente ter estabilizado ele ali, pegado acesso, ele estava bem repetitivo. Então era um TCE grave, mas a maceração de membro ali, né? Com um sangramento massivo. Então o médico chegou, não precisou entubar no momento, apesar de ele estar bem repetitivo. O médico preferiu passar para a viatura dele e conduzir direto Londrina via regulação do SAMU mesmo. As duas vítimas que foram pelo SEAT para o Hospital Cristo Rei, inclusive foram encaminhadas para Londrina posteriormente, né? Foram tanto com uma ambulância aqui do município, quanto também uma ambulância avançada do SAMU que veio buscar essa vítima, né? Que estava grave também. Isso, positivo. A gente tem informação é que a básica da Prefeitura de Biporã estava levando, acho que provavelmente o condutor, né? E a avançada, outra vítima desse acidente, né? Não sei especificar o nome do senhor, mas é um masculino. E ambas, se eu não me engano, foram HU. Agora, para vocês é muito triste, né? Chegar ali no local e ver uma vítima já em óbito, né? Vocês vão ali sempre tentando salvar as vidas, mas infelizmente duas mulheres que acabaram perdendo a vida nesse estabelecimento. É, sim. Tanto que a gente, na minha chegada lá, quando eu estava dando combate no masculino, a vítima feminina embaixo dele já era... Os ferimentos eram incompatíveis com a vida, inclusive tinha membro avulsado, né? E esmagamento do corpo ali, então a gente já vê que é incompatível a vida. Mas aí, no caso da outra senhora que estava dentro do estabelecimento, né? Que foi arremessada lá para dentro, o enfermeiro da ambulância do município, né? Que chegou, ele já fez o combate, colocou o tourniquete, porque já tinha avulsado as duas... E ele tentou reanimá-la. Então, eles tentaram ali junto com a equipe do SEAT de Londrina, equipe do SEAT de Biporã, né? E, inclusive, alguns policiais militares ajudaram na massagem. E quando o médico nosso chegou, avaliou a cena e aí constatou mesmo o óbito. Então, assim, a gente sai, a gente tenta mesmo com a cena sendo forte, a cinemática gravíssima. Esse, no caso da ambulância da prefeitura aqui ainda, tentou reanimá-la, né? O condutor de uma caminhonete acabou perdendo o controle e batendo contra um estabelecimento comercial. Nesse estabelecimento comercial tinha cinco pessoas sentadas em uma mesa. Tenente Chizuto, isso aconteceu aqui na 19 de dezembro na cidade de Biporã. O que vocês têm de informações? Essas informações que a gente tem é que esse indivíduo está ali conduzindo essa caminhonete. E veio acolhido com os indivíduos que estavam no estabelecimento comercial. A gente não sabe precisar como ocorrer o acidente, quais foram as causas e os motivos, né? Do porquê o indivíduo veio em tese e perdeu o controle do veículo. A gente dá para perceber pelas imagens que chegaram também para vocês se estava em alta velocidade? Então, a gente não analisou as imagens ainda. Fica a cargo do perito também analisar essas imagens. Verificar se o veículo estava mesmo em alta velocidade, se houve alguma imprudência do motorista. O SEAT e o SAMU vieram para o local para fazer o atendimento aqui, né? Isso, o SEAT chegou basicamente junto com a primeira equipe policial, fez os primeiros atendimentos. Posteriormente, o SAMU chegou também para fazer o atendimento médico. A polícia militar também, não só de Biporã, como já a Taezinho, veio ajudar porque muitas pessoas que estavam aqui, inclusive, filmando e atrapalhando o trabalho do pessoal aqui, dos socorristas, né? Isso, como tinha muitas pessoas aqui no local, uma certa aglomeração, a gente solicitou apoio da equipe rural, da equipe de Taezinho, e viemos de Londrina também para prestar o apoio aqui. Precisaram, inclusive, isolar, né, Tenente? Porque tem que fazer os levantamentos pela polícia civil e até o perito, né? Isso, visto que é um local de crime, né? Tem que fazer o isolamento para não ficar as pessoas transitando e acabar contaminando a cena. Lamentável o que aconteceu aqui, né, Tenente? Não é um fato que acontece todos os dias. Isso é um acidente atípico, né? Normalmente não acontece um acidente dessa natureza, mas tem que verificar as causas do acidente para ver se houve alguma falha ali, né? Tenente, as pessoas foram duas mulheres que acabaram morrendo aqui no local e três pessoas que foram para o hospital. Essas pessoas, além do motorista que estava aqui, eram moradores aqui de Biporã. O senhor sabe? Dá para saber? Não, a gente não tem certeza se eles moravam aqui em Biporã, mas aparentemente alguns eram de fora da cidade. Estavam aqui, inclusive, com o dono do estabelecimento, né? Seriam familiares do dono do estabelecimento. A gente não tem certeza se seriam familiares, mas eles estavam conversando ali, né? Tenente, agora, depois de tudo o que é feito aqui, qual o procedimento? Essa caminhonete, vocês que acabam levando a caminhonete para a perícia, como é que é? Visto que o perito já analisou todo o aceno do acidente, com ele todas as informações necessárias, ele liberou a caminhonete, visto que já tinha condido todas as informações possíveis ali. Como nenhuma irregularidade administrativa, a caminhonete é liberada para os donos no local. O condutor foi para o hospital, é feito algum bafômetro com ele posteriormente? É feito alguma coisa? Como é que é feito isso? Nesse caso, quando o condutor não tinha condições, não teria como nem ser ofertado o atilônito para ele. Então, teria que ser feita essa medição de alguma outra forma, aí é o cargo do delegado verificar como vai se proceder ao inquérito. Tenente, também, que a gente percebe que foi a gravidade também das vítimas que foram encaminhadas para o hospital também era grande, né? Isso. A nossa equipe chegou posteriormente, mas as equipes já estavam fazendo os primeiros socorros ali e encaminhando as vítimas para o hospital. Como a princípio da batida foi bem forte ali, as vítimas estavam em um estado um pouco mais complicado. Rodrigo é proprietário do estabelecimento que teve um acidente aqui na 19 de dezembro. Rodrigo, fato lamentável que aconteceu aqui com as pessoas que estavam aqui sentadas, né? Sim, foi uma coisa inexplicável. Praticamente sem tempo nenhum de reação. A gente estava todos reunidos na mesa, familiares, e eu tinha acabado de sair da mesa, eu virei para ir para a cozinha aqui do restaurante e aconteceu tudo isso. Então, é uma coisa que chocou todo mundo. A gente está tentando digerir o que aconteceu ainda e é isso. Tudo parente de vocês ali, inclusive sua mãe estava sentada pelas imagens, mostram que se ela não pula, atingia ela também. Sim, ela acabou, me disse depois que ela conseguiu ver a aproximação do veículo e ela conseguiu ter esse tempo de reação rápido e, infelizmente, as outras pessoas que estavam juntas na mesa não conseguiram, né? Uma coisa muito triste, assim, que difícil de ficar pensando. Mas ela conseguiu ali por questões de milésimo de segundo ter a visão ali e conseguir sair a tempo. As pessoas que ficaram feridas ali e que acabaram também entrando em óbito, eles são moradores aqui da cidade? Não, eles são residentes de outro estado, estavam passando aqui, fazendo visitas, né? E eles não eram daqui. Ora, vocês não têm nada a ver com a situação, né? Porque a gente nota que a pessoa veio correndo no sentido ali do Las Vegas e acabou atingindo todo mundo que estava ali sentado, conversando, todo mundo rindo. Há poucos minutos vocês conversavam, né? É muito triste isso, né? Sim, uma coisa que é tudo ou nada, né? Do momento a gente está ali acontecendo, a gente está todos reunidos ali e de um segundo para o outro mudou tudo e aconteceu o que aconteceu ali. Você está falando com a gente, inclusive, para até dar mais tranquilidade para as outras pessoas que estavam passando aqui também no local, porque muita gente, muitos curiosos vieram para cá, né? Ah, sim, foi um barulho muito alto também e acabou, muita gente da vizinhança acabou escutando o estrondo que foi no momento, que foi forte e bastante gente aqui acabou vindo olhar, né? Vocês precisam ser bastante fortes, né, Rodrigo, no momento desse, né? Ah, é o momento agora de um apoiar o outro e tentar, né, seguir com muita tristeza, muito pesar desse acontecimento e que foi muito grave, foi uma coisa assim, muito, nossa, muito difícil. Um acidente com cinco vítimas aqui na Avenida 19 de Dezembro, na cidade de Biporã. Duas pessoas que estavam sentadas em uma cadeira, ali em uma mesa, acabaram morrendo no local. Duas outras pessoas ficaram feridas e encaminhadas para a cidade de Londrina, para o hospital, além do condutor, o Éder Henrique, que também foi para o hospital. Doutor Vitor, nessa situação, ele tem o mandado de prisão em aberto? Isso, ele, toda essa ocorrência, ela foi encaminhada para o plantão de Londrina, né, por estar no horário fora do expediente, foi para o plantão, o delegado fez a autuação dele em flagrante, mesmo ele não estando presente na delegacia, ele foi autuado por homicídio culposo inicialmente. Essa autuação, ela não me vincula à conclusão do inquérito, ou seja, eu posso concluir posteriormente até uma situação de homicídio doloso, né, a gente, ele se encontra inclusive escoltado, né, no hospital, né, ele está em estado grave, mas está escoltado devido a esse decreto de prisão, inclusive, preventiva dele. Doutor Vitor, nesta situação, foram duas pessoas que morreram e duas que tiveram lesão corporal grave, ali no caso. Ele responde por vários crimes, então? Sim, é, um, vários crimes, inclusive a gente vem investigando esse momento anterior do acidente, é, verificando se ele consumiu bebida alcoólica ou não, é, onde é que ele estava antes, para que a gente possa entender um pouco a dinâmica do acidente. Também foi requisitado de diversas câmeras de segurança da cidade, para que a gente possa analisar essas câmeras de segurança e ver a trajetória que ele fez até o momento do acidente. Doutor Vitor, a gente sabe que muitos curiosos foram para o local, muitas pessoas estiveram lá, muitas fofocas e muitas coisas que acontecem neste caso, principalmente num caso de morte que aconteceu. O Eder tinha algum ferimento na mão de arma de fogo? Veja, não chegou, chegaram ainda os laudos técnicos, a gente está aguardando a chegada oficial dos laudos, a gente também aguarda, é, o hospital, devido à situação de necessidade e urgência ali de salvar a vida dele, acabou que não, não passando todas as informações ainda à polícia, a gente já requisitou inclusive judicialmente isso, também requisitou judicialmente que a juíza determine, analise, é, a possibilidade de realização do exame toxicológico nele, né, é, lógico que é proibida, a Constituição proíbe produção de provas invasivas, é, mas, é, se decorrente de alguma cirurgia, alguma coisa, se foi retirado algum material biológico que dá para fazer essa prova, é, é, esse material biológico foi retirado de uma forma, é, de necessidade, né, então, é, a juíza vai analisar, né, se fere algum direito dele ou não, constitucional do, do, do investigado, mas foi solicitado, inclusive que o AML, é, possa pegar algum resquício de material biológico de alguma cirurgia feita, para que possa, é, fazer esses exames toxicológicos, o que é importante para a gente saber as condições toxicológicas dele ali, é, quando do acidente. Aproveita até mesmo porque foi falado também que ele tinha sido ameaçado em um bar, nas proximidades, tudo isso vocês já entraram em campo, já estão investigando, né? Isso, a equipe de investigação está na, na rua, inclusive, nesse momento, tentando, é, localizar esses passos anteriores deles, para saber, é, se houve, o que houve realmente, de fato, ali, para que se culminasse com esse acidente. Doutor Vitor, até para saber se, alguma outra vez, ele dirigiu já embriagado, já dirigiu, se teve algum outro problema, né, isso está sendo investigado também, né? É, ele, pelo sistema nosso, ele está com a CNH caçada, é, a gente não tem os detalhes, é, dessa situação, é, em que foi caçada, a, mas, possivelmente, é decorrente de, de, de multas, né? A gente está vendo ainda, analisando, solicitamos ao DETRAN, é, mais informações sobre essa situação, para que a gente possa, é, verificar todas essas, essas circunstâncias. Vitor, as vítimas também, não dá, as que sobreviveram, não dá até para a gente, para o senhor chegar e ouvi-las ainda, né? O senhor deve ouvir durante o tempo aí, até porque duas delas, uma teve a perna amputada, e a outra ainda está sedada no hospital, né? É, agora, eu acredito que, é, o momento deles, é, preocupado com a saúde, né? A situação dos depoimentos das vítimas não vão acrescentar muito, até porque elas foram pegas de surpresa ali. O que vai acrescentar na investigação é esse momento anterior, né, que está sendo investigado, análise dessas câmaras de segurança, que podem trazer um elemento novo, até indícios suficientes aí, para que a gente possa indiciar ele até para o homicídio, doloso, né? Aquele que, aquele dólar eventual em que ele assume o risco aí, da ocorrência do crime. Vitor, por estar também com a CNH, e ele está dirigindo também a CNH vencida, aumenta também o crime dele, nessas lesões também, qual seria a pena, qual seria, o que seria possível o senhor amputar contra ele? Veja, na verdade, isso aí vai ser analisado durante o processo criminal, né? Quando sai esse procedimento aqui, um inquérito à justiça, vai, durante o processo, a juíza vai só pesar ali na análise da aplicação da pena, né? Lógico que essas circunstâncias que são desfavoráveis a ele, vão ser pesadas ali, no processo, para que a juíza possa aplicar uma pena mais grave a ele. Inclusive, ele está internado, então, também? É, ele está internado, né? Está preso, né? Está escoltado pela polícia militar. A gente também aguarda algumas informações sobre o estado de saúde das outras vítimas. Foi solicitado, inclusive, essa situação do exame toxicológico. E também, eu vou solicitar o Instituto de Criminalística, vou encaminhar essas imagens para ver se eles conseguem, né? Estabelecer ali a velocidade quando do impacto às vítimas, para que a gente possa trazer mais um elemento no inquérito aí, para ver qual foi a velocidade que ele atingiu às vítimas.